Você quer trocar de carro? Claro que quer e quer fazer a melhor negociação. Então vem pra cá, vem pra Maricelio Novos, esquinas da Itajaí, como Dom Batista, porque a Maricelio Novos tem pra você a maior variedade de estoque no pátio, tem a melhor equipe de vendas e as melhores ofertas para esta semana. Olha só a primeira super oferta que tem pra você aqui na Maricelio Novos, esta aqui é Sorrento, modelo EX 3.5, esta é uma V6, capacidade para 7 lugares, o N2014, oferta imperdível, por apenas R$ 97.900, eu disse, só R$ 97.900, agora olha só este gol, é um Gol G6, ele é 1.0, o ano dele é 2015, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900, não dá pra perder, mais uma super oferta, Nissan Sentra, este é o modelo SL, motor 2.0, o N2016, hum, cheirinho de novo, por R$ 58.900, eu disse, apenas R$ 58.900, então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Maricelio Seminovos, esperando o seu contato, mais uma super oferta, Figa Tuno, este é um Evo Actrativ, motor 1.0, o ano é 2017, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900, agora, olha só esta EcoSport, é uma modelo Titanium, motor 2.0, é completaça, o ano dele é 2015, por R$ 57.500, eu disse, apenas R$ 57.500, não dá pra perder, mais uma super oferta, Citroën C3, este é o modelo tendente, motor 1.5, custo-benefício, é economia no seu bolso, o ano é 2014, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Maricelio Seminovos, esperando o seu contato, mais uma super oferta, Nissan March, este é o modelo SV, motor 1.6, o ano é 2015, por R$ 36.500, apenas R$ 36.500, agora, para fechar as ofertas da Baris Seminovos, nós preparamos para você, este Honda Fit EX, é o nova geração, é a cor do amor, isto mesmo, o ano é 2016, por R$ 65.500, eu disse, apenas R$ 65.500, então não perde tempo, vem para a Baris Seminovos, afinal de contas, a Baris Seminovos tem as melhores ofertas, e está aqui, de portas abertas, esperando por você! A Baris Seminovos tem as melhores ofertas, e está aqui, de portas abertas, 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 e está aqui, de portas abertas